Buscando um carro econômico, com um baixo custo de manutenção e muito bem conservado, olha essa opção que nós temos, Chevrolet Onix, versão LT 1.0 Flex, câmbio manual de 6 marcas, carro conservadíssimo, com apenas 69 mil quilômetros, cautelar 100% aprovada, carro completo, conta com direção elétrica, conta com airbags, ar-condicionado, quatro pneus Godir, bem novinhos, manual, chave, reserva, documentação 100% OK 2024. Venha conferir essa maravilha. Esse carro é 2018, a versão LT, muito bem conservado, interior muito bonito, painel digital com apenas 69 mil quilômetros, um interno muito agradável, design moderno, regulagem de altura no banco, olha aí que lindo. E ele também é mecânica já, motor 4 cilindros, 1.0 Flex, revisadinho. Por apenas 53,5 mil, você leva esse carro para casa, aqui na Jazz Air Motors. Avenida São Paulo, 819, Jardim Dona Regina, Santa Barbara 10. Jazz Air Motors é qualidade e confiança. E aí E aí